E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês Algumas ideias que eu fiz com palito de picolé Então se você já gosta da ideia Já vai deixando seu like aí E deixa aí nos comentários o que achou do vídeo Essas são algumas ideias que eu estou mostrando O que eu vou fazer E diante do vídeo eu vou mostrar várias outras Que eu não mostrei agora anteriormente Então já deixa seu like aí E compartilha com os amigos E se você não é inscrito não se esquece de se inscrever no canal Que ajuda bastante Bora aprender? Pra essa primeira ideia Eu saí botando um total de 27 palitos De picolé Colando um lado do outro Com cola instantânea Mas você também pode estar utilizando Qualquer cola que você preferir Cola quente ou até cola de madeira Aí eu estou utilizando Um total de 27 palitos Você vai fazer isso Exatamente do jeito que eu estou fazendo Daí depois de ter fechado a base Aí você só vai botando Um em cima do outro Aí eu fiz Um total De 7 camadas E essa ideia Você pode estar guardando O que você quiser Em qualquer ambiente da sua casa Fica bem legal Essa ideia Você também pode estar pintando Da cor que você quiser Ou até mesmo com verniz Fica bem legal Eu prefiro a cor da madeira mesmo Que fica uma cor rústica É bem legal essa cor Já nessa segunda ideia Eu misturei um pouco de cimento Com água Botei Fiz a massa E botei dentro dessa vasilha De plástico descartável Esperei secar Um dia pro outro E depois Eu só pintei Com uma cor De verde claro Pra depois Fazer a ideia Cortei um pedaço De palito de picolé Pra fazer o pé Pra não arranhar O local Onde eu irei botar Essa ideia Aí eu só botei Com cola instantânea E fixei na base Com o cimento Pra depois fazer A parte de cima Dessa ideia Eu comecei botando Um pouco de cola Na parte de baixo Pra poder fixar O primeiro palito Botei até a metade E os próximos palitos Eu só vou botar Na ponta E vou subindo Deixando um pouco Pro lado De cada palito Essa ideia É bem fácil Você só vai botando A cola na ponta Dos palitos E vai subindo Na superfície Do cimento Que você fez Se você também Não quiser fazer De cimento A parte de baixo Você pode botar Numa madeira Um pedaço De madeira pequeno É só fixar E depois colar Os palitos Acima Você vai botando Os palitos Acima E tendo cuidado Pra não deixar A base Que fica no meio Torta Você tem que deixar Ela reta Pra ela ficar O mais alinhada Possível Essa é uma ideia Bem simples E fácil de fazer Você pode até Pintar Do jeito que você Preferir E eu vou mostrar Na foto da frente Uma dessa Pintado Pra você ter Uma ideia De como vai ficar E essa terceira ideia Não tem nenhum Bicho de sete cabeças É muito simples Você só vai precisar Fazer um total De onze quadrados E depois É só fazer a montagem Depois Eu posicionei Cada quadrado Pra ver Onde ficaria Cada um deles E pra separar A distância correta De cada um deles Eu usei O auxílio De um T Pra Dividir Essa distância E depois Eu Botei Um pedaço De fita Para Colar Na madeira E Não soltar Quando eu for Colar Um em cima Do outro Depois Que eu fixei Todos os quadrados Na madeira Daí então Sobraram Três quadrados Para serem colados Em cima deles E então Eu dividi O meio Entre quatro Quadrados E botei Um Em cada Meio deles E pra você Fixar na parede É só você Usar aquela Fita 3M De silicone Dupla face Nessa quarta Ideia Eu estou Utilizando Um total De 12 palitos Para cada Um que eu Estou fazendo Eu vou Precisar De 3 Desses De 12 Palitos Depois De ter colado Essas 3 Peças Eu precisei De um barbante Peguei um pedaço De barbante Não precisa ser Muito grande Um pedaço Pequeno Mesmo E passei A cola quente Dividindo Em cada um Deles Separando Um espaço Igual Para todos Eles E botando A cola quente Para poder Fixar E segurar Esse barbante Depois Eu só pintei Ele Botei O apoio Para fazer A linha Certa E passei A tinta Daí você Só Escolhe O modelo Que você Vai pintar Se você Quiser Pintar Todo De preto Todo De vermelho Aí você Escolhe A sua Criatividade E faz Do jeito Que você Preferir Nessa Quinta Ideia Eu vou Mostrar Para vocês Um porta Guardanapo Você Vai precisar De quatro Palitos Você vai Colar um Do lado Do outro E vai Fazer Exatamente Desse jeito Desse modelo Que eu estou Mostrando Vou mostrar A vocês O passo A passo De como Eu fiz Esses dois Modelos Você vai Precisar De dois Palitos Aí você Vai botar Dois palitos Em pé E vai Botar Dois Atravessados Do jeito Que eu estou Fazendo Eu cortei Embaixo Para ficar Mais fácil Quando eu For colar Você vai Fazer Como se fosse Uma escada Aí eu Precisei Botar Um palito Dentro E o outro Fora Só precisar De mais Dois palitos Para botar Um dentro E outro Fora Do jeito Que eu estou Fazendo Daí você Daí você Vai colar Aqueles dois Como se fosse A escada Que eu Tinha mostrado Anteriormente E vai Colar Os dois Palitos Na parte De baixo Daí Quando você Colar Aí você Vai Pegar A outra Parte Que foram Os quatro Palitos Colados Um Do lado Do outro E vai Encaixar Na parte De baixo Já nessa Sexta Ideia Você vai Precisar De um Modelo De hexágono Você pode Até pesquisar Na internet E você Conseguir Facilmente Daí Você vai Seguindo Você vai Precisar Botar Os palitos Na ordem Em cima Da linha De cada Para fazer Esse modelo Eu fiz Quatro Modelos Desse De hexágono Com os palitos De picolé Você vai Precisar Fazer Se você Querer Fazer Mais Para decoração Você pode Até Fazer Mais Aí vai Da sua Preferência Depois Que eu Terminei De fazer Esses Quatro Hexágonos Daí É Só Colar Eu Colei Comecei Colando Um Embaixo Do outro E Depois Eu Botei No meio Desses Dois Botei Um Hexágono E Botei Outro Embaixo Desse Outro Que eu Botei No meio Se Você Quiser Seguir Esse Modelo Você Vai Fazer Desse Mesmo Jeito E Para Colar Eu Usei A Fita 3M Já Nessa Sétima Ideia Que eu Vou Mostrar A Vocês Estou Fazendo Um Descanso De Copo Ou Até Mesmo Qualquer Coisa Que Você Queira Botar E Para Fazer É Bem Simples Eu Comecei Botando Dois Palitos De Picolé Embaixo E Botei Botei Três Três Palitos De Picolé Do Jeito Que Estou Mostrando Assim Em Pé Botei Um Em Cada Lado E Outro No Meio Feito Isso Agora Você Vai Botar Os Palitos Na Parte De Cima Você Vai Botar Um Palito Dá Um Espaço E Bota Outro Aí Você Vai Fazendo Isso Sucessivamente Até Chegar No Final Já Nessa Oitava Ideia Eu Vou Mostrar Para Vocês Que É Bem Simples Você Só Vai Precisar Fazer Três Ou Quatro Quadrados E Vai Precisar Também De Um Barbante Ou Um Cordão Vai De Sua Preferência E Pronto Aí Eu Vou Mostrar Para Vocês Como Fiz E Vou Mostrar Também Algumas Ideias Para Vocês Se Quiserem Fazer Também E Se Expirar Por Elas Já Nessa Ideia De Número Nove Eu Vou Mostrar Para Vocês Como Fiz Esse Jarro Pequeno Eu Precisei De Uma Tampa Daquela De Tinta De Spray Para Fazer E Precisei Também Cortar Alguns Pedaços De Palito De Picolé E Depois Eu Só Colei Ao Redor Dela E Fiz Um Furo Um Furo Embaixo Para Poder A Água Correr E Depois Que E Colei Ao Redor Em Cima Embaixo Já Nessa Ideia De Número 10 Você Pode Estar Fazendo Um Porta Lápis Ou Até Mesmo Um Jarro Pequeno Com Lata De Leite Condensado Vou Deixar Também Mais Algumas Ideias Para Vocês Queiram Se Inspirar E Comenta Nos Comentários Se Vocês Querem Também Que Eu Faça A Parte 2 Desse Vídeo Posso Fazer Mais Ideias Para Vocês E Se Não É Inscrito Não Se Esquece Também De Se Inscrever No Canal E Compartilha Com Os Amigos Que Me Amigos Amigos